Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? 5 dicas para escolher um bom smartphone. Bom, entretanto, muitas pessoas me questionam qual smartphone é que devem escolher, é muito complicado, sem dúvida, com tantos que chegam ao mercado, às vezes, aos 3 e 4 por semana e no meio disto tudo, como é que a pessoa escolhe um smartphone. É isso que eu vos venho dar hoje, as dicas para escolher um bom smartphone. Ora, entretanto, antes de começar aqui o vídeo, vocês já sabem, os links na descrição para subscrever o canal e partilhar com os vossos amigos e não se esqueçam do like que ajuda bastante. Bom, eu deixo-vos aqui a primeira dica, ela que é o preço, o preço. Quanto é que nós vamos gastar? Essa é sempre a questão que eu faço sempre. Eu digo sempre, olha, quanto é que vocês querem gastar? Qual é o máximo que vocês querem gastar? E depois ali, com uma diferença talvez de 5%, não é, em relação ao valor. Bom, sempre uma pequena diferençazinha, imagina que a pessoa quer gastar 100€, eu digo sempre, olha, vejam lá, com 130 já vão comprar qualquer coisa melhor ou, por exemplo, imagine de 200, se calhar gastando 250, se calhar vão ter um excelente smartphone. Uma diferença muito melhor a nível de câmeras, de bateria. Tenham atenção a esses pormenores. É sempre o valor, acho que é o mais importante. A pessoa define ali um valor máximo, ou se não ali uma diferença pequenina, uma diferença de valor pequena e a partir daí estará o caminho para a escolha de um bom smartphone. Depois, o sistema operativo ou a marca. Bom, há pessoas que me vão dizer, bom, mas eu gosto mais de iPhone, eu gosto mais de Android e aqui vocês têm que definir, se querem Android, se querem o Android, se querem o Android, se querem o iPhone. Porque depois, a partir daí, vocês têm que escolher, imagina que têm o iPhone, vão escolher entre o iPhone 8, 9, o iPhone 8, o iPhone 10, o X, o iPhone 11, o iPhone 12 e depois vão ter ali os vários tamanhos de smartphones e isso também vai dificultar um bocadinho a escolha. Por isso, tenham atenção a isso. Depois, em Android, vocês já sabem que tem desde a Xiaomi, a Samsung, a Huawei. A Huawei, que agora é um bocadinho mais difícil, é o nível de smartphones. Mas, muitas marcas que estão aí no mercado e vocês depois vão ter que escolher entre esses todos. Por isso, tenham atenção a isso. Sistema operativo e marca. Depois de escolher isso, o tempo que vocês vão utilizar o smartphone. E isso aí pode definir muito, não é? Imagina que vocês vão utilizar o smartphone durante um ano. Ah, se calhar também não vale a pena estar a gastar muito, não é? Mas vocês vão utilizar o smartphone durante muito tempo. Isso poderá ser mais um ponto importante, não é? Um ponto muito relevante na escolha do smartphone. Por exemplo, imaginem que vocês vão utilizar o smartphone durante 5 anos. Eu digo sempre às pessoas, se calhar, se escolher um smartphone com um melhor processador, ou com uma bateria maior, ou com umas câmeras melhores, se calhar vai fazer a diferença ao longo do tempo. E tenham atenção a isso, o tempo pode definir. E depois, se vocês pagarem um pouco mais, se dividirem aquilo nos anos todos que vão utilizar o smartphone, que eu aconselho no máximo a ir até aos 5 anos e depois vender o smartphone, esse pode ser um dos pontos importantes na escolha. Definir ali o valor. Depois, outro ponto, o quarto ponto na escolha de um smartphone. Tentar escolher o mais recente. E porquê que eu digo o mais recente? Porque depois vocês vão ter atualizações, vão ter o último sistema operativo. Em princípio, terá o último sistema, por exemplo, em Android. Já temos aqui o Android 11 e depois vão ter atualizações, pelo menos até o Android 13. Muitos deles poderão chegar ao Android 13. E se vocês compraram um smartphone, que já saiu há 2 anos, automaticamente, ou em princípio, se calhar já vai ficar por ali, já não vai ter mais atualizações e pode dar aso depois, por exemplo, uma aplicação nova que chega ao mercado, ela pode já não funcionar num sistema operativo antigo e tenham atenção a esse pormenor. Tentar algo mais recente possível, do último ano, em princípio, ou dos últimos 6 meses, pode fazer a diferença ao longo do tempo. E por último, a 5ª dica para comprar um smartphone, que eu também sempre explico às pessoas. Vejam os tops. Os tops, por exemplo, como o quanto custa, o que imóvel, e aí vão definir muito bem, vão perceber para onde é que o mercado se dirige, para que tipo de smartphones é que as pessoas estão a comprar e normalmente ali o top 3, os 3 smartphones mais vendidos, são boas escolhas, são bons smartphones, porque ao longo do tempo, as pessoas percebem e entendem e explicam aos amigos quais são as melhores escolhas e aí define-se muito bem. Essa é uma dica muito importante. Ver os tops, perceber mais ou menos para onde é que o mercado se dirige e se calhar, normalmente, se vocês virem no que imóvel, neste momento, o Poco F3, o Poco X3 Pro, são os smartphones mais vendidos, são excelentes escolhas em relação à qualidade de preço e aí um ponto muito importante que vocês não devem descurar, que é verificar os tops no momento e a partir daí ficar já com uma ideia de escolha do smartphone. Por fim, meus amigos, eu deixo aqui algumas opções que estão no mercado, aquelas que eu mais aconselho, os melhores smartphones em relação à qualidade de preço dentro de uma gama, eu acho que ultrapassando ali os 600€, acho que já não é muito razoável, porque entretanto nós, em média, utilizamos o smartphone, vai lá, um ano e meio, no máximo dois anos e estar a investir, por exemplo, 1000€ num smartphone em que ele vai desvalorizar bastante ao longo do tempo, talvez os iPhones não tanto, mas esse investimento acho que não é muito razoável porque, como eu digo, a média será os dois anos de utilização no máximo e entretanto não vale muito a pena estar a investir mais que 600€, acho que é um preço mais que justo para um bom smartphone com boas câmaras, boa bateria, bom som, bom desempenho e aqui ficaram, então, 5 dicas para a escolha de um bom smartphone. Já sabem, meus amigos, os links ficam aqui na descrição, não se esqueçam de subscrever o canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.